Para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, estou de volta agora para trazer as informações relacionadas ao esporte, ao nosso quadro de esportes aqui. Bom, a gente fala nesse primeiro momento de seleção brasileira, porque teremos estreia e não é só de jogadores não, teremos também estreia na parte técnica, isso mesmo, Dorival Júnior fará sua estreia como técnico da seleção brasileira, calma, mas será nas eliminatórias, obviamente. Ele substituiu o técnico Fernando Diniz e o Dorival Júnior só comandou o Brasil na Copa América. Nas eliminatórias, o Brasil tem o pior início da história, agora tem que remar contra a maré, literalmente, para poder conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2026, ou também chegar nessa parte final das eliminatórias com combustível, ou também podendo ali se classificar de forma antecipada e nos últimos jogos fazer alguns testes, ajustes. Esse é o pensamento da CBF, claro, do técnico Dorival Júnior. O Brasil tem esse primeiro confronto contra o Equador, 10 da noite, na sexta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogadores, todo mundo já chegou, teremos apenas 8 remanescentes da última partida das eliminatórias, o restante, todo mundo novo. Uma das principais novidades é o atacante Estevam, do Palmeiras, isso mesmo. O Lucas, também de São Paulo, é uma das principais novidades para o ataque, opção a mais para o técnico Dorival Júnior. O Brasil não ganha 4 jogos nas eliminatórias e isso tem pesado bastante, e foi o que pesou, literalmente, para a demissão do último técnico e a contratação do Dorival Júnior. Então, o Brasil tem aí pela frente esses jogos nas eliminatórias para poder se reerguer na competição e classificar com tranquilidade para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos e também no Canadá. Teremos aí, como eu disse anteriormente, 8 apenas remanescentes, são eles, os goleiros Alisson e Bento, os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, os meiacampistas André e Bruno Guimarães e os atacantes Hendrick e Rodrigo. Além também, né, de outros jogadores aí que já passaram, de alguma forma, pela seleção brasileira, mas esses últimos que eu citei são os últimos que jogaram as eliminatórias da Copa do Mundo sob o comando do último técnico e não do Dorival Júnior. Então, Dorival aí tendo, né, peças novas para a seleção brasileira é um pinguinho de esperança. Então, encontro marcado 10 da noite na sexta-feira no estádio Couto Pereira Brasil e Equador. É a primeira partida aí dessa leva das eliminatórias. Não teremos campeonato brasileiro, exceto jogos atrasados e também da Série B e Série C. Bom, a gente fala agora, já que a gente está falando de Brasil e tudo mais, temos dados interessantes aqui com relação às contratações dos times brasileiros neste ano, né? O Brasil já passou aí, os times brasileiros, passou de mais de 2 bilhões de reais em investimentos em novos jogadores. Só nessa janela agora de transferência do meio do ano, foi mais de 1 bilhão de reais investidos em mais de 100 jogadores. Os times que lideram são Flamengo, Cruzeiro, né? Entre outros clubes também, eles acabam liderando aí, mas os principais são Flamengo e Cruzeiro e também Botafogo, né? Do John Textor, que gastou uma grana e é líder do Campeonato Brasileiro, está vivo nas outras competições também. Só para vocês terem uma noção, os times da Série A já ultrapassaram a marca de 101 contratações nesta janela. Então, é muita coisa mesmo. Nessa segunda janela, os 20 clubes brasileiros investiram juntos 1 bilhão 27 milhões 85 mil reais em 101 contratações. É muita coisa e é muito dinheiro também. Esse valor é um pouquinho inferior com a janela do primeiro semestre, ou seja, do começo do ano em que os times brasileiros da Elite somaram juntos aí 1 bilhão 111 milhões de reais com 218 reforços. A gente foi parar para pensar aí, no começo do ano gastou-se um pouquinho mais, só que bem mais também reforços do que dessa janela de meio do ano. Então, querendo ou não, os times brasileiros gastaram mais em cada jogador nesse meio do ano em referência ao começo. Então, esses times assim como Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, tem Palmeiras também que gastou uma grana, Corinthians gastou uma grana também nesse meio do ano. Então, são times aí que estão preocupados. Principalmente Corinthians que precisa contratar para poder, precisa não, né? O Corinthians falando assim, Corinthians já fez 18 contratações neste ano e está lutando ali, está na zona do rebaixamento. Só do Corinthians foram mais de 170 milhões de reais gastos ou investidos em jogadores aí nesta temporada. Bom, a gente fala do São Paulo porque o São Paulo terá um probleminha aí nos próximos dias. Na sexta-feira, o STJD vai julgar integrantes de São Paulo e Palmeiras por uma briga que teve no Clássico, no último que aconteceu. A Procuradoria denunciou atletas, membros da Comissão Técnica, dirigentes e clubes por confusão no campo. Isso mesmo, a terceira Comissão Disciplinar do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgará na próxima sexta-feira jogadores, membros de Comissão Técnica e também os clubes pelas confusões no dia 18 de agosto pelo Brasileirão. Quatro jogadores do São Paulo foram denunciados, Luciano, Sabino e Rodrigo Nestor do São Paulo. Do Palmeiras, Zé Rafael. Também serão julgados os auxiliares João Martins e o diretor Anderson Barros, ambos do Palmeiras. Luciano será julgado por ter sido expulso e tomar dois cartões amarelos, tá? Então teremos aí pano pra manga, né? Jogadores aí poderão ficar fora dessa reta final de campeonato brasileiro. Estamos na vigésima quinta, vamos pra vigésima sexta. Dependendo do tanto de jogo que os jogadores acabarem sofrendo ali, né? Ou sendo punidos, poderá acarretar aí em problemas durante os jogos. Falando ainda de São Paulo, o Arboleda recentemente se envolveu numa polêmica em que ele estava devendo dinheiro pra terceiros. E o São Paulo quis comprar essa dívida e amortizar aí com o zagueiro Arboleda. Então o São Paulo está fazendo um acordo e vai pagar 3 milhões de reais pra encerrar a maior ação que tinha Arboleda como devedor. O valor será quitado de forma parcelada aos ex-agentes do zagueiro. O clube assumiu as dívidas do atleta no pacote de renovação de contrato do zagueiro. Essa é uma modalidade nova, né? Tudo pra fazer ali o jogador ficar no clube. O jogador tem dívida externa fora do clube em situações ali pessoais. O clube vai lá, paga essa dívida e adquire mais uma fatia do atleta. Tá certo? Bom, essas então foram as informações do esporte aqui da TV Todo Dia.